Liberal Comunidade. Oferecimento Reina Farma. Uma rede de farmácias genuinamente para esse. Olá, bom dia. Hoje o Libicon fala sobre a retomada das atividades de lazer feitas com atenção e cuidados necessários neste momento de pandemia. O setor do turismo foi bastante paquetado e agora precisa se reinventar. Viajar para o seu estado, a redescobrir as suas origens, aqueles locais que não vão há algum tempo e assim ajudar o comércio ligado à atividade turística. As academias retomaram as atividades. Aulas de dança, luta voltaram a reunir participantes. Claro, com os devidos cuidados. O distanciamento de 1,5 metros, né? Tomar cuidado com a higienização da mão, tomar cuidado na hora de beber água. O Libicon vai falar também da retomada das salas de projeção. E olha, muita gente estava com saudade de frequentar os cinemas. Todo domingo eu vinha no cinema. Então, tem o quê? Uns quatro meses que eu não sei o que é vir. E como você perde a rotina e quando volta você já está, que é o primeiro da fila, né? Sempre. E ainda, a movimentação nos pontos turísticos e parques da capital paraense. Nós estamos assim sensibilizando a comunidade, a população, de que é importante a adoção de boas práticas. É agora no Libicon. Desde o início da pandemia, muitas agências de viagem amargaram prejuízos. Com a retomada do setor de lazer e turismo, essas agências viram oportunidade de desenvolver estratégias e, assim, recuperar esse faturamento. Com a pandemia do coronavírus, boa parte dos nossos hábitos tiveram que ser revistos. E a forma de se consumir cultura é uma das mais afetadas. No cinema, as principais companhias ainda discutem como os lançamentos devem estrear neste momento. E o que vai acontecer com as produções no futuro. Olha, fato é que o cinema nunca teve um vilão tão poderoso como o coronavírus. Nem a TV, nem o VHS e, muito menos, as plataformas de streaming esvaziaram as salas de cinema como a pandemia. Passados cinco meses, ele, enfim, está de volta. Com a flexibilização das atividades e, claro, com as devidas medidas de prevenção e combate à Covid-19, as salas de cinema de Belém finalmente reabriram as portas ao público. É importante a adoção de boas práticas. A adoção de boas práticas que não só vai ser um exemplo para vindouras gerações, de crianças que aqui chegam com as suas famílias, mas um intuito também de preservar, de conservar. E quem nos acompanha hoje no quadro Câmera na Mão é o estagiário Diogo Martins. Dá só uma olhada. Quando a gente pensa em outeiro, o que vem à mente são estas imagens. Gente de todos os cantos se divertindo. Os pontos turísticos são lugares onde os moradores de uma cidade ou pessoas que chegam de fora gostam de conhecer, de visitar. Geralmente pelo seu valor histórico, cultura ou até mesmo pela beleza natural. É por isso que hoje o Guibicom te convida a conhecer espaços que foram reabertos durante a pandemia. Para saber como são as medidas de segurança e prevenção para esses visitantes. Agora nós estamos numa unidade de conservação ambiental. Eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o Parque do Tinga. Uma visão privilegiada. Fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o Bosque Rodrigues Alves reabriu para a população. São 137 anos de história. Uma área com mais de 150 mil metros quadrados. Que preserva a natureza do início da expansão de Belém. Isso lá no início da década de 1950. São mais de 85 mil espécies de animais, plantas que toda a população pode conhecer, visitar, preservar. Mas olha, para visitar o parque é preciso seguir algumas regras de prevenção e também de segurança. Medidas de temperatura, uso de máscara obrigatório para quem estiver circulando no parque. Chegamos ao fim do Libicon. Se você quiser falar com a gente, basta entrar em contato pelo nosso aplicativo de mensagens. O Libicon de hoje está completo no G1 Pará e também no Globoplay. Um excelente domingo para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Liberal Comunidade Oferecimento Reina Farma Uma rede de farmácias genuinamente para esse E aí O Libicon de hoje está completo no G1 Pará e também no G1 Pará e também no G1 Pará e também no G1 Pará yeah. E aí E aí